Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje estamos aqui de volta com a nossa série de Resident Evil 4, tá? Nossa esplendosa série, tá? Eu tô muito feliz aí que vocês tenham acompanhado, né? Peço que comentem bastante, que compartilhem com os amigos que gostam, tá? E hoje eu tô tomando um chazinho aqui, ó, na minha caneca personalizada aqui de Black Metal E vamos dar sequência aqui então, load Já acabou todos os espaços aqui dos slots de salvamento Vamos dar sequência aqui então, tá? Aqui, ó, onde a gente parou Beleza? No vídeo anterior, a gente enfrentou o chefe O chefe da vila, pessoal, tá? Aquele cara grandão Aquele cara Que tem uma barba A gente enfrentou ele Numa cabana Foi bem difícil, eu morri Duas vezes, eu acho Quem quiser, confere e confere no vídeo anterior Foi bem legal, bem engraçado E aí, quando a gente mata ele O olho dele cai, tá? É um olho falso A gente vai utilizar o olho dele agora Nessa porta aqui Que é o meu crer Vai dar no castelo, tá? Na parte do castelo do jogo Usar olho falso Quem tá chegando agora no canal Já se inscreve aí, galera Acompanha, tem série de Black também Do PlayStation 2 Muito boa A primeira série que eu fiz, tá? Tem, tô fazendo agora A série de Resident Evil 4 Em breve, muito mais coisa Tava pra vir, tá? Peço a ajuda de vocês aí Pro canal crescer Tá bom? Crescer no YouTube Tamo junto Nossa, fica aqui, Ashley Tô prevendo a coisa feia Equipe Pega o Riff, meu filho Pega o Riff, vai dar ruim Vai dar ruim Meu Deus Meu Deus Sai, porra Não ri, tá? Porra Não ri Não ri Já aconteceu com vocês isso também, né? Ou não? Se não aconteceu Caraca, mano Que merda Salvei Ashley de tudo Pra matar ela atropelada, cara Sai fora, velho Cara, esse é o jeito Ter que dar sniper Mas tem que acertar, mano Tem que acertar, senão não adianta nada Vamos lá Agora vai acertar essa porra Vai Vamos lá Boa Foge Isso, meu menino Meu menino Leon Caraca, mano Vamos pegar a rede 9 Aqui, ó Essa pistola eu comprei Acho que foi no episódio anterior Tá? No vídeo anterior Ela é muito boa Vamos dar uma olhada nela Ó Ela é muito legal Ela é forte, tá? Essa escura aí dela Eu comprei também Ela não vem com escuro, né? Eu comprei o escuro Ela é uma arma 9mm, tá? Uma pistola 9mm Forte Acho muito boa ela, tá? Vamos pegar aqui Vem, Ashley, vem com nós 5.000 Corre, meu filho Corre, que os bichos estão vindo Corre, 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 corre Vamos, não tem tempo pra brincadeira Vai embora, vai embora Vamos gastar muito munição aqui Vamos gastar muito Corre, pô Vou gastar muito recurso ali, cara Tá cheio de bicho O chazinho quentinho hoje Tá ok Não tá frio Muito frio Tá agradável Tá bem o chazinho, né? Eu ouvi, né? Mas eu não sei hoje Você ouviu Se inscreva, hein? Que nem esqueça de se inscreva Apoie o canal Apoie o pequeno youtuber Pequeno gamer Olha, final de capítulo, galera Vamos salvar aqui Vamos salvar nesse outro aqui Já recomeçou, né? Já recomeçou o nosso O slot aqui De salvamento Tá cheio Entramos aqui no No castelo Entramos no castelo, galera Beleza Vamos lá Muito feliz estou Em ver Essa flama azul Tá? Fica aqui, menininha Por favor Vamos pegar Os produtos Que tem aqui Antes de Entrar ali na No comércio Tá? Na feira Vamos fazer a feira Depois Olha Olha Explore o cenário E fique rico Cinco mil em barras de ouro Agradeço Dois mil e quinhentos Ótimo Filha da mãe Tinha esquecido Que tinha essas porra Já Tinha que matar Porque Às vezes ela dá um ovo Ovo de cobra E daí dá pra comer E se furar Tudo bom, senhor? Quanto tempo, cara? Quanto tempo que eu não te via Prazer Tudo meu Take Yes Mais Mais alguma coisa Não Vamos comercializar Vamos Bricar de mercado Imobiliário Tem coisas novas Aqui pra comprar E pra tunar Pra vender O que eu posso vender Espinela Vou vender Dois Zero Ok Cara, isso aqui É pro gato, cara Mas eu não sei se eu já peguei o gato Não lembro Comenta aí Se eu já peguei o gato A estatueta do gato Põe no castelo Que eu vou pegar Caraca Eu não lembro Isso aqui, ó Mas 10 mil Tá faltando alguma coisa Pra colocar ali Eu não sei o que é Se eu vou pegar ainda Ou se eu perdi Caraca A maleta grande Importante Tesouros Do mapa do castelo Interessante também Mas Interessante, cara Os tesouros do mapa Importante, cara Mas Vamos ver Cara, essa Essa é a arma Pra mim Essa é a pistola Black tile Até parecida Com a que eu tenho ali Depois eu Eu pego No próximo vídeo Eu vou pegar E vou fazer Uma comparação Caraca Mano 3 oitão Tá liberado Porra 3 oitão É foda Pra caralho Nossa Desculpa Eu tenho uma palavra de ar Nossa Só liberou tudo Cara Rifle Meu Deus Meu Deus Vou pegar essa vida Aqui O que mais importa É vida Pra tunar Ok Tá Aqui Esse Shotgun 25 mil Potência Vamos botar munição Por enquanto 12 Beleza Vamos continuar Nosso trajeto Vamos salvar Primeiro Aqui Vamos salvar Primeiro Aqui Yes 3.1 Já a gente Tá 3.1 Vamos usar Uma ervinha Pra ficar com Nossa vida Completa Leon Beleza A duas Tá carregada Tudo certo Precisão de Demolição de Metralhadora Né cara Esse é importante Vamos lá Vamos seguir Em frente Opa Desculpa Aqui Aqui Ok Vamos lá O castelo Nos aguarda Cenário legal Bele cenário Bela produção Fica aqui Minha filha A castela é gigante A castela é enorme Fica aqui Minha querida Vamos ver o que a gente pode fazer daqui Já vi maluco ali Caminhando Então é rifle Maluco quietinho ali De boa Fica de boa Fica de boa Fica de boa Fica de boa Silêncio Tá Camper Camperando Aqui Camperando Aqui No CS No Resident Evil Cara Pô Tinha que ter mais alguém Aqui Cara Então vem Vem de boa Tá Vem de boa Sem gritinho Sem Sem ficar de graça Tá Sem mimimi Sem mimimi Só subir De boa Calma Não sei O que a gente vai encontrar Por aqui Para aí Tá Para aqui Minha filha Ninguém vai te pegar Por trás Tá Se alguém te pegar Por trás Aí você grita Grita mesmo Como se estivesse Doendo Alguma coisa O que é isso Cara Você nem me viu Ou me tirou Como é que pode Mano Não sei 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 Pô, se eu matar esse cara aqui, velho Ah! Ah, foda-se, mano. Não vai dar, mano. Vou gastar todas as balas aqui, velho Vou gastar todas as balas aqui, velho Vou gastar tudo, mano Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 agora por ultimo, esse bracelete cara, 8500, vamos vender também, a gente não tem nada para colocar neles, inserir e montar alguma coisa, ah vamos comprar o spray, spray de vida mano, vamos comprar, spray, yes, tenho 2 ainda, vou ter 2, é bom ter 2, beleza, opa, fica para trás filhinha, senão vou te dar uma facada aqui, vou te matar sem querer, querendo, querendo muito, tá, só chato, espinela, vamos, vamos entrar, vamos, bora, ligação cara, fazia tempo hein, Hunigan, qual é a sua localização, estou no castelo, os iluminados, perdeu o contato, perdeu o contato, caralho mano, que porra é essa, estão mal de vida cara, estão mal de vida, sai porra, o que é isso aqui? Matam-no! Oh f**k! Espera! Fica ai porra! Cada esses bosta? Cadê esses bosta? Cadê os bosta? Cadê o outro mano, tem esse? Vamos lá Ah, sai, 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 sai Acho que ia tirar a bicheira da cabeça Boa, boa Tem outro que eu sei Tem outro que eu sei Ali Seu bosta Ah, não O tamanho O tamanho da tênia O cara está com uma tênia dentro dele Desgraça Vem, veste Vai logo, caramba Você está ficando louco mesmo Sai de perto A gente dá uma facada, menina Fica no canto aqui Meu Deus, agora fodeu Olha o bichão Vamos usar uma erva, porra Cansar de ficar me arrastando aqui Usar Deixa quieto Não mistura, não mistura por enquanto Ah, cara Sai, mano Bem na testinha do maluco Coisa linda Pô, esse aqui é mortal mesmo Ok, aqui Seguindo pra te assustar Tá com suas imagens, Ash Vermelha Vermelha Que bonito, cara Vamos fazer a A erva suprema Aqui, ó Ótimo, ótimo Ótimo, agora estamos com bastante vida Vamos pegar o solinho Vou pegar o solinho um pouco Não, vamos gastar todas as de doze, cara De doze é foda, mano Vem comigo Ah, não é a porta, não É pra pegar as espadas aqui, ó Golden sword? Yes Agora Agora eu coloco a de prata aqui, ó É pra trocar as espadas, tá Colocar uma 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 no lugar da outra Entenderam? Entenderam a estratégia? A jogada? Ai, caramba, véi Imortal Imortal Que isso, cara Tá, explodiu o bicho ainda na cabeça Sai fora, cara Tamanho de verme Vem pra cá, tio Caraca, véi Olha lá o tamanho do Rapaz Caramba, cara Tamanho de bicheira, véi Tá, aquele azulão que mata a bicheira Coloca no gado Que coloca no gado Só que melhora Não sei Tô temendo ter mais bicho Já agora de novo Aqui, ó Não tem, né? Ótimo Seguindo Open Open The door Entramos no castelo, hein Galera Esse episódio entrando no castelo Carambola O que tá acontecendo Leon Lewis Nossa, o cara, véi O cara de carambola De novo Dropped o que? A droga que vai impedir Compulsões Olha, eu conheço Você é carambola Você já está Cofando o sangue, certo? Sim E você? Sim Caramba, os ovos estão secavando Não temos muito tempo O que você está falando? Eu tenho que voltar e pegar Deixa eu vir com você Não, você fica aqui com Leon Ele é melhor com as mulheres Cara, esse Lewis é um cara estranho, véi Esse Lewis é um cara diferenciado, véi Quem tem pra cá? Quero entrar aqui, véi Quero entrar aqui nessa porta Porta gigantesca dessa Meu Deus Vem, porra Vai ter bicho, mano Caramba Será que a Ashley está de boa lá? Não sei Será que eu não sei, cara? Carrega Meu Deus Meu Deus Vem, porra Para me explodir aquela porra ali As merdinhas Tem que ir caminhando para os caras virem O que é isso, mano? Serviu pra nada essa porra aqui Já tem um cara só, mano Mano de fresco Coedas, ótimo Coedas, ótimo Coedas, ótimo Coedas, ótimo Coedas, ótimo Boa 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 menina Ta sabendo abrir as portas Boa menina Ta sabendo abrir as portas Vem, vem, vem. Espera. Caraca, mano. Porra, mano, tá pesado essa parte aqui, castelo sinistro, cara. Tá difícil, mano. Pô, já tem bagulho de explodir ali. O que tá acontecendo? Tem negócio de explodir. Fique no cantinho, minha filha. Tá? Fique no cantinho que eu tô vendo que eu vou pegar esse negócio aqui, ó. Os bichos vão aparecer. Chave. Vai, porra. Meu Deus, vai. Isso. Já tem outro ali? Caraca. Meu Deus. Sai, porra. Ninguém chega perto da novinha. Caralho. Caraca. Fudeu. 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 Carrega, porra. Deu, deu. Caralho, sai, porra. Nossa, velho. Nossa, que loucura. Que loucura isso aqui. Vem, meu anjo. Caraca, mano. Onde é que nós vamos agora? Espero que não tenha mais ninguém, cara. Só corre, tia. Só corre. Vai. Chegou, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Usar. Não, a luz está gelando já. Tá gelado, tá frio. Entramos no castelo. Entramos no castelo. Alegria. Vamos ver. Eu estava começando a perguntar quando você poderia nos conhecer. Quem é você? Me chamo Ramon Salazar. Eu estou em castelo desta arquitetura magnífica. Eu tenho sido honrada com o poder prodígioso do grande Lord Sadler. Eu estou esperando vocês, meus irmãos. Não, obrigado. Eu estou em castelo de um dos seus filhos. Meu, meu. Nós temos um filhoso. Se você cuidar do seu bem-estar, eu sugiro que você se surregar e simplesmente... become nosso cobrado. Ou, Sr. Scott, você pode nos dar uma garota porque você não é um pedaço, eu tenho certeza. Você pode... Eu nunca estou em castelo de um deles. Nunca. Eu tenho certeza. Nós vamos encontrar uma cura. Que loucura. Que doideira, velho. Vamos explorar daqui. Desse saguão. Parece que não tem muita coisa aqui embaixo. Oh! Fecharam a porta. Porém... Essa parte que temos de arro. Vamos pegar para fazer aqui. Munição de rifle, agradeço. Vem para cá. Vem para cá. Vamos ver aqui. Velvet blue. Tá? Pessoal, encontramos um ponto de save aqui ó. Checar. É uma linda decoração. Mas temos que encontrar... Somethings missing. Missing é procurar, né? Procuras. Tem que procurar as partes que estão faltando ali. Ok. Galera, vamos salvar aqui o nosso progresso. Chegamos na parte do castelo. Já estamos com 43 minutos de vídeo. Vamos encerrar por aqui hoje. Eu agradeço a audiência de todos. E... Não se esqueçam de curtir os vídeos, né? Acompanhar. Eu sempre estou divulgando quando eu vou postar no... No canal do Instagram. Quer dizer... No Instagram do canal, tá? Sempre estou postando lá. Tem na descrição o Instagram. É só conferir. E tamo junto, tá? Até a próxima. Adeus. Obrigado.